Pessoal, nesse vídeo então eu quero te mostrar como fazer isso aqui, como colocar um objeto como esse, aqui ó, este aqui, que é o mockup, aqui, com transparência, mudar de cor, tudo mais, reflexos e sombra também. Então vamos lá, do zero como fazer isso, tá? Se inscreva no canal, meu curso completo de manipulação de imagens está aí na descrição do vídeo, agora as elas são diferentes, tem muitas elas ao vivo, tira dúvidas e tudo mais, só clicar aí então, menos de 50 reais, acesso vitalício, tá bom? Vamos lá então, vou começar do zero aqui, vamos lá, então vamos supor, tá? Vou pegar então essa imagem, vou duplicar a imagem, colocar ela aqui em cima, opa, duplicar, segurando o alt, tá? Bom, aqui o que eu vou fazer então? Eu vou recortar a imagem, é melhor recortar com a caneta ainda, mesmo com inteligência artificial? É, mas vamos lá, vou pegar aqui, eu vou usar IA, tá? Vou pegar essa ferramenta aqui de seleção de objeto, vou aqui em nuvem, ele já selecionou, né? Pá, copiei e ok, fiz a seleção, vou criar aqui uma camada, tá? Ou uma camada, um grupo, vou colocar essa imagem lá, dentro do grupo e vou aqui em cima, ó, e vou criar uma máscara, tá? Então já ficou ali mais ou menos onde eu queria, vou só ajustar aqui então, esses dois, vou colocar aqui no meio, deixar ela grandona assim mesmo, tá? Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você pode fazer aqui, nesse caso, a gente pode usar então, um outro tipo de blend mode, pra começar a fazer ele mudar e mostrar a transparência. Então quando a gente usa aqui a multiplicação, ele já fica transparente, então ele mostra mais as partes, as partes mais fortes da imagem, de multiply ou multiplicação, porque ele pega as cores que ele tem e multiplica pelas cores que estão abaixo dele, então, geralmente dá esse efeito aqui. E você pode ver, ó, pela garrafa aqui, o que ficou mais evidente aqui, então, foram as partes mais escuras, ó, mais escuras e as mais claras. Então dá mesmo a aparência, né? Ou a... nos faz pensar que está transparente. Mas você vê que a gente perdeu muita informação da garrafa, né? Então nem tudo é verdade. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui agora em imagem, ajusta, opa, antes eu vou transformar isso aqui em objeto inteligente. Vamos em imagem, ajustes, eu vou colocar aqui então preto e branco, pra gente fazer alguns ajustes depois. E também, é... qualquer níveis. Níveis vai ser importante lá na frente, tá? Beleza. Então tá, ficou desse jeito aqui e aparentemente não fez nada, tá? Só estranho mesmo, né? Então o que nós vamos fazer agora é duplicar essa camada e eu vou esconder essa aqui de cima pra ficar mais organizado. E nessa aqui de cima, então, agora nós temos que fazer mais detalhes aparecer. Então o que nós vamos... essas partes... esses primeiros blend modes aqui de cima, gente, geralmente é pra parte escura, tá? E depois a parte clara, por isso tem clarear, divisão e tudo mais. Nós vamos usar agora então o cor, tá? Você pode ver que o cor, ele mostra um pouquinho mais de coisa aqui, deixa um pouquinho mais... Aparece mais coisas do que antes, né? Logicamente, ó. Ele finalmente aparece. Essa garrafa, na verdade, ela é preto e branco mesmo, tá? Então não vai mostrar muita coisa aqui, muita cor. A gente pode mudar isso depois e vamos mudar. Não se preocupe. Agora então o que você pode fazer é... Então vamos duplicar aqui de novo e esse aqui de cima que eu vou utilizar, tá? Dessa vez esse de cima nós vamos mudar para divisão. Então que ao invés de escurecer, que é o que esses aqui fazem, nós vamos clarear agora. Só que praticamente perdeu, né, a parte da transparência aqui. O que nós fazemos então? Já que nós já temos o níveis aqui, nós vamos nos níveis e vamos pegar isso aqui, ó, e jogar lá para o final para ele ficar assim. Para ele ficar com destaque só nas partes mais claras ali. Aí então a garrafa agora está mais real, né? Bem mais real. Só que com isso aqui, nós perdemos muita coisa. Perdemos aqui também... Você pode ver que a original, ela é preto e branco. Só que o que aconteceu? Com tanta coisa que nós fizemos aqui, acabamos perdendo a cor da tampa, as coisas ficaram mais escuras aqui, porque nós estávamos trabalhando no vidro em si, né? Então o resto sofreu também, não tem como se livrar disso. Normal. Então, agora nós temos que recuperar isso, a gente pode usar máscara para fazer essas coisas voltarem ao normal. Então eu posso duplicar isso aqui. Nessa nova aqui então eu tiro níveis, coloco então o normal. Então ela simplesmente está mostrando aqui tudo como deveria ser. Só que eu coloco então uma máscara aqui. Coloco uma máscara segurando o alt. Ela se esconde por completo. Eu venho aqui nessa máscara de cima agora e pinto com a cor... Meu Deus, pinto com a cor branca. Deu um xabau aqui que meu... Caramba, cara. Aqui, ó, com a cor branca. Rapaz! Nossa! Quanto mais você quer, bicho. Mais difícil é. Vou pegar aqui então a ferramenta de letreiro retangular. Já vou selecionar isso aqui tudo de uma vez. Não vai ser completamente certo aqui, mas vamos lá. Pelo menos essa parte aqui eu vou tentar. Aí aqui, ó. Ou você preenche com a cor branca, dá na mesma. Ou você pinta aqui com o branco, tá? Aí vai ficar uma parte ruim ali, mas tudo bem. Ó. Tem uma parte que ficou ruim aqui que eu falei. Então você pode ajustar aqui, ó. Com calma. Ou pode usar também uma caneta aí. Só pra recuperar essa parte aqui. Vixe, cara. Nossa, o computador tá muito doido, gente. Tá muito doido isso aqui. Desculpe. Do papel, como a tampa também, tá? Só que ficou estranho, cara. Tá preto e branco. E o que você faz agora, então? Você pode aplicar a toda esta pasta aqui. Onde nós temos a garrafa, tá? Temos toda a garrafa que nós fizemos aqui. Uma cor. Então você pode colocar aqui, mate e saturação. Tá? E você vai clicar entre as camadas, então. Vou colocar ela pra fora aqui, pelo amor de Deus. Segurar o Alt e clicar aqui. Tá? Bom. Aí você vai usar a opção Colorir. Você vai ver, então, que você pode deixar a garrafa da cor que você quiser agora, cara. Vermelho. Vamos colocar a cor mais real aqui. Aqui. Vou deixar ela um pouco mais... A saturação você pode diminuir também, pra ela vir lá do preto e branco até um pouquinho da cor que você escolheu. E, logicamente, que você pode e deve apagar essas partes aqui, ó. O que você faz? Vem aqui nessa camada onde tem toda essa saturação aqui, essa escolha que você fez antes. Vem aqui e pinta com a cor preta. Pintou aqui e pinta com a cor da tampa e da etiqueta ali, do papel da embalagem. Olha aí, meu. Show. Show, 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 show. Bom, o que que tá faltando, então? Faltando highlights, né? Os... As luzes na garrafa e a sombra. A sombra, cara, é um negócio discutível, tá? Tem várias maneiras de se fazer. Você pode fazer de várias maneiras, mas o que eu gosto de fazer ultimamente, tenho gostado porque é mais rápido e o efeito também não é tão ruim. Não é bom também, mas ruim também não é. É o seguinte, ó. Coloquei uma camada aqui embaixo. Vou pegar aqui a ferramenta de... O pincel, a ferramenta pincel. Vou deitar a ferramenta pincel aqui. E eu gosto de fazer exatamente mais ou menos aqui da parte encostada ali, ó. Não com branco, mas com preto. Aperto o X pro preto vir pra frente. E faço isso. Era pra ser mais fácil, né, cara? Aí, faz uma ali, só que tem que ter uma sombra pra um lado. Tem luz de todos os lados ali, né? Então tem que escolher um lado pra onde a sombra vai. Pode ser pra frente. Ou pra cá. Então, talvez pra cá, né? Eu gosto de fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos deixar essa daqui assim. E vamos pegar aqui de cima. E... Criar uma assim. Uma mais fraca, tá? Ah, Flávio, essa sombra ficou muito ruim e tal. Galera, esse é subjetivo mesmo. Mas eu gosto, sim, porque tem uma sombra embaixo mesmo. E poderia ter até uma mais fraca pra cá. Por quê? Porque tem luzes em duas direções, né, cara? Então... Podia ter uma pra cá também. Já que existe. Né? Bom, outra coisa aqui... Que a gente deveria fazer são as luzes ali, os reflexos. Então tem várias maneiras de fazer o reflexo também. As luzes de reflexo ali. Você pode simplesmente criar uma camada e pegar a luz que você quer, né? Vem aqui embaixo, segura o CTRL e faça esses reflexos aqui. Principalmente aqui na tampa, né? Não vai ser muita coisa também, porque, né, no mundo real não tem tanto reflexo assim. A gente não sabe como é que tá lá. Eu vou fazer mais aqui por... Mais na garrafa mesmo, né? Não tem sentido todo esse brilho. Aqui tem mais sentido o brilho, ó. Aí, aqui tem mais sentido. O que faz? Nem tanto também. Vou colocar esse vídeo sem... Sem edição, hein, cara? Talvez aqui também. Pô, gostei do resultado, gente. Show de boleta, cara. Olha aí. Se não ficou bom. Ficou ou não ficou bom? Fala sério. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tchau. Fui.